Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um dos bolos que eu falo assim que é o queridinho dos brasileiros, porque é sensacional, um bolo super fácil de fazer. Hoje eu vou fazer um bolo gelado de ninho na travessa. Gente, é sensacional! Então vamos lá, no passo a passo da receita, os ingredientes são simples, então vem comigo. Nesta receita eu vou utilizar 350 gramas de farinha de trigo, vamos peneirar a farinha, uma xícara de leite morno, 350 gramas de açúcar refinado, 6 gemas, 6 claras, 100 gramas de leite em pó e 15 gramas de fermento para bolo. A sequência do nosso bolo é a seguinte, primeira coisa que você vai fazer, peneire a farinha com fermento, já deixe reservado do lado, aí você vai começar a bater as claras em neve, então coloque as claras em neve para bater, assim que ela começar a levantar uma espuminha, acrescente a metade do açúcar da receita, continue batendo para que ela fique bem firme. Depois disso, as gemas com o restante do açúcar, que ficou aí só a metade do açúcar. Bata bem, deixa ele também aquele creme bem amarelinho, na sequência você já pode acrescentar o leite em pó, tudo de uma vez, a farinha, o leite quente, porque ele tem que estar bem morninho, misture tudo isso com a batedeira, coloque a essência, misture mais um pouquinho e acrescente depois, no final, as claras em neve. Misture delicadamente em duas a três partes, tá bom? Mistura, coloque numa forma untada e enfarinhada de 35 por 25, que foi a que eu utilizei, aí leve para assar no forno 180 graus, até que ele esteja aí assadinho, eu não deixei corar muito, deixei ele aquele branquinho assim, mas já estava assado, tá pessoal? Então, cuida o seu forno aí, não deixa corar muito não. Para a calda, eu tenho aqui meio litro de leite, uma xícara ou 100 gramas de leite em pó, eu estou usando um ninho para ficar bem gostoso, e meia caixinha de leite condensado, e agora é só misturar tudo isso daqui. E para o recheio do nosso bolo, eu tenho aqui uma lata e meia de leite condensado, 150 gramas ou uma xícara e meia de leite em pó, e duas caixinhas de creme de leite. Vou levar tudo numa panela, vamos fazer aí um brigadeiro mole, não pode deixar no ponto de enrolar. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Deixei aqui no fogo bem baixinho, só deu uma leve espessada, pessoal, olha aqui ó, já vou parar, já desliguei o fogo e mexa bem para ficar bem lisinho. Olha só como está lindo o bolo, bem branquinho, não deixei corar muito, vou cortar ele agora na metade. Vou montar este bolo dentro da travessa, claro que quem quiser pode deixar dentro da forma, que eu vou ter que recortar ele um pouquinho. Aqui eu já encaixei ele, só tirei as beiradinhas onde estava mais moreninho, e agora eu vou colocar a metade da minha calda, bem gostoso, gente, olha, que delícia. Meu recheio também está morninho, vou colocar quase tudo, vou deixar só um pouquinho para depois colocar na parte de cima. Vamos lá. Olha isso aqui, então vai para a geladeira, no mínimo quatro horinhas aí, hein? Eu vou deixar de hoje até amanhã. Muito gostoso esse bolo, mas ele é sensacional, gente. Olha isso, quem gosta de ninho? Esse daqui é o queridinho, realmente é muito gostoso. Eu estou aqui com ele, olha, já está bem geladinho, tão gostoso. Vamos experimentar? Olha, derretendo na boca, gente, divino. Eu tenho certeza que o sucesso vai ser total aí na sua casa, tá bom? Até a próxima receita. Tchau, tchau.